Mútilão Sabático na Vila Angostura na Argentina E hoje a gente vai conhecer um parque chamado Arradianes Fica mais ou menos a 3 km do centro, a gente vai a pé a partir daqui Aqui é o Porto Bahia Brava Essa é a Brava, imagina a calma Bem do lado da Bahia Brava, está aqui o Parque Nacional Los Arradianes Essa aqui é a Bahia Mansa, espelho d'água Esse cachorrinho está seguindo a gente desde o centro da Vila Angostura Bom, a gente chegou aqui no Parque Nacional Arradianes Vamos ver só dois mirantes que tem aqui, que é gratuito E decidimos que não vamos andar no parque E por que a gente não vai andar no parque? Porque são 12 km para ir Ela falou que não tem muita paisagem Tem que pagar para entrar 70 reais os dois E aí andar 12 km para ir, 12 para voltar Eu acho que a gente vai ver bastante paisagem aqui na Patagônia E não vale a pena Sabe o que é isso? Ruela Andina Estamos na Rua Andina Estamos na Rua Andina Vamos primeiro ver o Mirador Bahia Mansa Bom, saiu da Bahia Mansa Agora vamos para o Mirador Braço Norte Música Estamos agora no Mirador Braço Norte Música A gente vai andar só um pouquinho aqui nesse bosque Para ver o Mirante e voltar Música Aqui tem uma porta Para evitar que cachorros passem A gente chegou em outro Mirante Esse aqui não tem nome Música Chegamos no final do passeio por este parque Aqui é o Mirante Ele está no meio da trilha de Arradianes A trilha continua para lá Por mais 11 km Mas para continuar a gente tem que pagar uma taxa E a gente também não tem interesse Então agora a gente vai voltar para Vila Angostura Música 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 Música